Eu tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E do arrepio frio que dá na gente O truque do desejo Guardou na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Tô na minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Da língua tua Eu tô com saudade de você Censurando o meu estilo Das juras de amor Ao pé do ouvido O truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Tô na minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Com saudade de dirigir Você é puisque Que você vai te abertar Eu tô no amor Eu tô no amor Tô no amor Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, ao pedir E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, ao pedir Maravilha! Beleza!